Bem-vindos ao primeiro vídeo de primeira leitura de Chen Sol-men aqui no canal Classe S. Não é o primeiro vídeo de Chen Sol-men do canal, mas é o primeiro vídeo relacionado ao mangá de Chen Sol-men. Então nesse caso, gente, não precisa nem dizer, mas esse vídeo aqui, ele é meio que um teste. É pra eu saber se vale a pena ou não fazer vídeo do mangá de Chen Sol-men. Então eu vou fazer esses vídeos semanais por umas três ou quatro semanas, e se valer a pena eu continuo. Se não valer, então eu tento fazer uns vídeos de review pra ver qual vai ser o resultado. Esses vídeos aqui de primeira leitura, de react, é assim, lembrando que assim, de fato é um react, mas eu continuo fazendo, eu ainda faço a minha análise, né? Apesar de não ser uma análise lá tão aprofundada, porque é a primeira vez que eu tô lendo, então eu faço aqui o que eu posto, né? E sem mais delongas, vamos começar a leitura do capítulo, tô lendo aqui no site Manga Plus. Um lançamento oficial, tradução oficial aqui, né? Ainda bem que pelo menos pra alguns mangás a gente tem um lançamento oficial de graça. E antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Ok, Chen Sol Min. Capítulo 118. Forma de se despedir. É, ela tá aqui com a mão na cabeça dele pra transformar ele numa arma. No caso não é nem a A, se é a Ioro já. Não sei nem se é a Ioro, é o Ioro. Não sei, acho que é a Ioro, né? Acho que é um demônio mulher. Espada da medula espinhal do dente. Espada da medula espinhal do dente. Eu acho que não tá funcionando, hein? Por que que não tá funcionando? Será se, assim mesmo, será se ele não se apaixonou por ela? Então não dá pra dizer que ele pertence a ela? Ou tem mais alguma coisa aí, porque ele tem um demônio dentro dele? Acho que não teria, não era pra ter nada a ver não, né? Acho que deveria funcionar. E agora? Espada da medula espinhal do dente. Espada da medula espinhal do dente. E o dente aqui tá com aquela cara de idiota de sempre. Acho que ele tá tentando entender a situação, hein? Espada da medula espinhal da aça. Ai, gente. Ainda bem que ele é burro. Que forma estranha e legal de se despedir. Bom, até mais. Eu já tô vendo todas as vezes que eles forem se despedir, vai ser desse jeito bem aqui. Vai se tornar o... O... Uma forma... É, de fato, uma piada interna entre eles. O quê? O que você acha que tá fazendo? Ainda bem que ele não virou uma arma. Por que eu não consegui transformá-lo em arma? A gente se deu tão bem e, mesmo assim... Isso significa que ele não gosta de mim, né? Tanto faz, também não gosto dele, então tudo bem. Gosto assim. Tá gostando um pouquinho dele, que eu sei. Ah, se eu sei, pelo menos um pouquinho que tá gostando. Às vezes eu não falar que não gosta não. Eu sei que tu gosta um pouquinho. Não tem problema. Agora que sei que a gente compartilha esse sentimento similar à afeição, Vamos fazer aquele garoto ficar caidinho por nós e, enquanto isso, vamos continuar procurando o Chainsaw Man. Aí mesmo, eles não sabem. Elas não sabem que o Dendy é o Chainsaw Man. Você não dormiu direito enquanto estava preso no aquário, certo? Então, como estamos cansados, vamos dormir. Ei, quem era aquela garota que nos trancou? Ela é a sua irmã mais velha, né? A fome. Ela é o demônio da fome. Como faz muito tempo desde a última vez que a vi, não a reconheci. É assim, se a gente já tem a guerra, a gente também tem a fome, Então, uma hora também vai aparecer a praga, o peste e a morte, né? O demônio da guerra pode não ser tão forte atualmente, Porque nesses tempos aí que eles estão, não existem guerras. Então as pessoas não temem tanto a guerra. Mas a fome, acho que é uma coisa que as pessoas sempre temem, né? E principalmente existir pobreza no mundo, né? Pobreza leva a fome, então as pessoas temem isso. Agora, a peste é uma coisa que está sempre... Todo mundo está sujeito a doenças, né? Então deve ser um demônio poderoso. Agora, o demônio da morte, gente. Cara, o demônio da morte deve ser o demônio mais poderoso de todos. Eu acho que ele é comparável. Na verdade, ele deve ser mais forte do que aqueles demônios lá Que a gente viu no inferno, naquele arco lá. Deve ser mais forte até que o demônio da escuridão, Porque eu acho que a morte é o medo mais primitivo de todos. É o medo que todas as espécies do mundo, Seja lá qual for, compartilha. Então imagina, todos os seres do mundo temendo um único... Sim, um único demônio, um único nome, que é a morte. Esse demônio deve ser o demônio supremo. E esses três são os irmãos mais novos deles, Sendo a Ioro, a guerra, a mais fraca. Eu acho. Eu acho que deve ser assim. Continuando aqui, né? Não se envolva com ela. A fome não é brincadeira. Mesmo ela sendo da sua família... Ah, ei. Tome banho antes de dormir. Já foi. Ah, então no caso agora a Assa voltou a ter comando sobre o corpo dela. Hum, ela tá pensando no Dandy. Ela tá gostando dele. Eu falei que ela tá gostando dele, rapaz. Falei. Mesmo depois de todas as coisas que ele falou, ele não gosta de mim. Hã? Mesmo depois de tudo que passamos, ele não gosta de mim. Ela tá achando estranho? Eu não tô convencida, viu? Isso é impossível. Ficar irritante. Odeio ele. Aqui está o meu super plano para o nosso... Ah, já é outro dia aí. É. É bem convencida essa Assa, viu? Aqui está o meu super plano para o nosso encontro. Tem um cinema perto daqui que vai ter sessões a noite toda hoje. Podemos assistir filmes de múmia até as duas da manhã por apenas 2 mil ienes. Melhor impossível, né? Bora lá. 2 mil ienes? Vai custar isso tudo? Hum, como assim? Nós vamos poder assistir quantos filmes de múmia quisermos. Podemos alugar filmes para assistirmos por menos, né? Ah, gente. Às vezes eu esqueço que tinha somente se passando nos anos 90 e saiu o tempo das locadoras. Eita. Bons tempos. Bons tempos. Eu não gosto de ficar gastando dinheiro à toa. Bem, tudo bem por mim. Você tem um videocassete em casa? Eu tinha um videocassete na minha casa quando eu era criança. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui nem sabem o que é um videocassete, quem for mais novo. Você tem um videocassete em casa? Não, e você? Eu tenho, mas... Então vamos para a sua casa, Dendi. Olha a casa dele. Onde vai estar a... Qual é o nome dela? A Máquima 2.0. Assim vai sair mais barato. Ah, você quer ir na minha casa? Hum, o que foi? Não posso? Não tem problema, podemos cancelar o encontro então. Tá falando sério? O que foi? Ele tá achando estranho? Uma garota querer ir na casa dele? Olha, eles vão realmente, parece que eles vão para a casa dele, ó. Hum, tudo bem, podemos assistir na minha casa, mas você tem que seguir as regras da casa. Que regras são essas? O Dendi, assim, com regras? Talvez sejam as regras lá da Máquima 2.0. Eu esqueci o nome dela agora. Enfim, é a Máquima 2.0. Ah, regras? Sim, você não pode, em hipótese alguma, quebrar as regras. E o que acontece se eu quebrar? Se quebrar as regras, na pior das hipóteses, você vai morrer. É, deve ser coisa da... Da Máquima 2.0 mesmo. Eu acho que ela é que deve mandar na casa. É o demônio do controle, né? Então, faz um pouco de sentido. Mas não deve ser mais o mesmo controle que a Máquima exercia sobre os outros, não. Agora deve ser um controle mais normal, né? É, quem é esse sujeito aqui mesmo que eu esqueci? Acho que ele faz parte do... Daquele comitêzinho da escola de caçadores de demônio. Também achou estranho morrer. Acho que ele tá espionando eles dois, né? Então é, o capítulo fica por aqui. É uma coisa que a gente pode dizer dessa segunda parte de Chainsaw Man. É uma coisa óbvia que agora tá muito mais puxado pra comédia, né? Sempre foi meio comédia, mas agora tá mais. É uma coisa até um pouco mais... Um pouquinho slice of life, né? Aqueles animes que simplesmente mostra o dia a dia dos personagens. Ainda não foi muito pro lado da ação, não. Só um pouquinho. E acho que é uma coisa que a gente pode dizer desse capítulo. Que em capítulos futuros a gente vai conhecer direito a Máquima 2.0. Que eu não lembro direito nem o nome agora. Acho que é alguma coisa com N. Nayuta, Naya... Não sei. A Máquima 2.0. E o que eu tô vendo aqui também é que infelizmente a gente não vai ter capítulo próxima semana. O próximo capítulo só sai dia 31. É, desse mês. Acho que vai ser uma terça-feira também, né? Você vai costumar sair as terças-feiras. Então, é. Até o dia 31 de janeiro. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.